Estão sempre imensas de vir a Macaé, retornar sempre com alguma homenagem para a Toneta, que é uma coisa que não é uma rotina, mas acho que está tudo em nós uma grande satisfação. A família fica sempre honrada e a gente falar disso é uma coisa repetitiva, falar de Toneta é repetitivo, porque é sempre uma coisa muito agradável e emocionante. Então chega uma determinada situação da vida, principalmente da minha, como sobrinha, filhado, e hoje o guardião de todo o acervo dele, muito difícil, porque qualquer hora o hino acaba comigo, como sempre. Estava até falando, é a coisa que mais me destrói emocionalmente, escutar o hino. O resto a gente vai com o tempo analisando, mas você pensa que vai analisando, mas não é assim. Então estou muito satisfeito de ter essa feira aqui, que é um grande estímulo para a cultura imaterial, mas está alavancando muito a cultura, que está um pouco parada, mas isso é um outro problema. E a gente vai trocar adiante, sempre gratificante, com homenagem bonito. Agradeço ao secretário, muito agradeço a todos os palhadores que participaram desse evento e que continuem assim, não só homenagem bonito, homenagem do Lucas Vieira, mas os macaenses, todos os macaenses em geral. Eu agradeço muito e fico muito honrado da família, que continua muito honrada sempre. E obrigado por tudo.